Em Nova Belém, uma dupla foi presa, suspeita de roubar uma idosa de 68 anos, nas primeiras horas da manhã do último sábado. O crime aconteceu na região central da cidade. Um simulacro de arma de fogo utilizado durante a ação criminosa foi encontrado no telhado de uma casa e apreendido. A Camila está de volta. É, ô Camila, você vai contar desse crime lá de Nova Belém, por favor? Isso mesmo, Nico. Olha, a polícia foi acionada pela própria idosa de 68 anos, pouco tempo depois do crime. Aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Essa senhora ligou para a polícia e disse que havia sido roubada, que a casa dela havia sido invadida por um homem, por um suspeito. A polícia foi até o local e a senhora foi contar como tudo aconteceu, né? Era por volta de 5 horas da manhã. Ela tinha acordado já, estava se preparando para levantar, quando escutou um barulho bem alto e quando foi olhar, o suspeito entrou pelos fundos da residência dela, invadiu a casa e foi até onde ela estava. Ele já entrou na residência gritando que era um assalto e que queria o dinheiro. Me passa o dinheiro, me passa o dinheiro. A idosa ficou muito assustada, disse que não tinha dinheiro ali e aí ele atacou essa idosa. Ele estava com essa arma de fogo, que na verdade era um simulacro, ameaçou até de matar a idosa e eles começaram a discussão. Esse suspeito tentou agarrar a idosa e dar um golpe de mata-leão nessa senhora. Nesse momento eles começaram uma briga corporal ali e a idosa conseguiu tirar a máscara desse suspeito, porque ele estava com um capô, aquelas toucas ninja, na verdade. E ela conseguiu tirar. Nesse momento ela reconheceu esse suspeito. Era um homem de 22 anos que já havia trabalhado para ela na roça da família, numa fazenda. Ele tinha trabalhado para ela e ele sabia que ela morava sozinha ali no local, sabia que aquele momento seria mais fácil, conhecia a rotina dessa idosa. Nesse momento ela tirou a touca ninja dele, ele assustou e correu. Na hora que ele estava fugindo, ela começou a gritar muito, mas ele conseguiu pegar a bolsa dela que estava em cima de uma mesa. E ele fugiu levando a bolsa. Os vizinhos rapidamente chegaram, ajudaram a idosa e a polícia foi atrás desse suspeito que ela reconheceu. Encontrou ele na casa dele, na residência foi feita a busca e esse simulacro de arma foi encontrado no telhado da residência. O homem foi preso e aí lá na delegacia, em conversa lá com os policiais, ele disse que teve a ajuda de um outro homem de 21 anos. Esse outro homem levou ele de moto até a casa da senhora e ficou aguardando lá depois para dar fuga para ele. Então os dois homens foram presos, um de 22 e um de 21 anos já estão à disposição da polícia. A senhora que foi vítima foi encaminhada para o hospital, teve todo o atendimento, mas passa bem e já está em casa. Viu, Nico? Que bom, né, Camila, a parte final, né, e tomara que alguém da família, que tenha algum familiar próximo, né, que possa prestar assistência a ela, que ela vai ficar bastante vulnerável e insegura, né, psicologicamente. Toda vez que der algum barulho dentro de casa, um gato ou um cachorro já vai achar que é esse tormento aí chamado roubo, né. Que coisa, né, pessoas se unem para praticar esse mal contra uma idosa, né. Normalmente, Camila, esse pessoal fica vigiando o movimento, eles não vão de uma vez, não, né. Vai vigiando, vai vendo como é que é a movimentação, se ninguém dá assistência à idosa, ela fica sozinha, deve ter ido ao banco e por aí vai. É, mas se deram mal, né, se lascaram, se lascaram aí. Obrigado, Camila Oriol.